Oi, oi pessoal, bom dia! Como vocês sabem, acho que sabem, não sei, estou de 9 meses e vou começar agora a arrumar a mala maternidade, tá bom? Eu escolhi da Vilma Miriam, que assim, gente, tem uma mais linda que a outra, é tudo feito, tipo, sobre medida, encomendado, bonitinho, olha, com os logos, olha, as iniciais na neném. De necessaire também, essa necessaire grandona, a ideia é usar dentro da bolsa, assim, né, junto com a mala, eu acho que funciona bem legal. E aí, todo o material de dentro, gente, é lavável, tá bom? Acho que isso facilita muito, muito, muito a vida das mamães, né, olha. E tem porta mamadeira na lateral e tudo mais, e com as iniciais dourada, a minha mala de viagem, não, meu kit de mala de viagem, é dourado também. Então, meio que combina pra viajar com a neném, né? E aí, eu tô aqui na função de separar as coisas dela, a gente já tinha separado o que vai pra mala dela e o que vai pra minha. A mala dela vai ser essa maior aqui, tá? E a minha vai ser essa daqui. Vou mostrar pra vocês o que vou levar na mala maternidade, então, tá bom? Se vocês querem ver, então vem comigo. Eu tô sem tripé aqui, tá bom? Então, vocês tenham paciência comigo. O que que veio na mala também? Veio um trocador dourado de mala, olha, maravilhoso. E também vieram algumas necessaires, assim, que eu vou, inclusive, usar agora pra organizar, tá bom? Também, olha, elas vêm com esses sacos de proteção, principalmente a mala de rodinha, a gente usa mais pra viajar mesmo, né? Não usa tanto no dia a dia. Então, eu vou guardar nesse saco de proteção e também vieram cheirinhos. Gente, essa marca é sensacional, juro. Eles são, ó, e entregaram super rapidinho e tudo mais. Ai, ai, tô meio resfriada. Passei a gravidez inteira, assim, gente, tendo gripe, tendo gripe, tendo gripe, tendo gripe. Enfim, a imunidade cai muito, né? Aqui, no carrinho, já tem as coisas separadas dela. Ai, aqui, eu deixei as coisas separadas minha, tá bom? Que vão na mala. Eu recebi, eu não sei como funciona aí pra você, mas eu recebi uma cartinha da maternidade com o que eu tinha que levar e do que eu não precisava levar. Então, assim, eu não vou levar shampoo, condicionador, essas coisas pra mim, porque tem lá, tá? Na verdade, eu nem precisaria levar toalha, porque tem lá, mas eu vou levar. Vou mostrar primeiro a minha parte pra vocês. Pode ser? Vocês devem estar mais conhecidas com a parte da nenê, né? Então, eu vou deixar pra segunda parte do vídeo, que vai ser nesse vídeo mesmo, tá bom? Não vai ser em outro, não. Mas, deixa eu apoiar aqui, que eu tô sem o tripé. Deus do céu, eu tô enorme, né? O que é o tamanho disso aqui, né, gente? Ou isso aqui? Ó, vou mostrar pra vocês. Eu separei uma toalha, minha avó me deu essa daqui pra maternidade mesmo, né? Como ela me deu de presente e tudo mais, com esse objetivo, vou levar. Mas acho que não vou usar, porque não tá nas coisinhas lá pra colocar, né? Vou levar essas rosquinhas aqui pra poder, né? Eu espero ter bastante leite e conseguir amamentar. Não sei como vai ser, mas tô levando. Esses absorventes de peito, tá bom? Mas eu não vou levar a caixa inteira. Então, eu vou separar, provavelmente, nesses saquinhos aqui, assim, olha. Entendeu? Pra colocar, né? Essa daqui é uma fralda feminina, uma calcinha descartável, né? E me recomendaram, porque falaram que é melhor do que o absorvente. Até então, eu estou indo preparada pra uma cesárea, mas pode ser que eu tenha bebê antes, né? E pode ser que venha de uma outra forma, natural. Então, aí, independente disso, eu vou precisar dessa calcinha higiênica, né? Também vou abrir ela e tentar colocar elas assim, sabe? Pando fralda RN pra bebê também. Acho que vou preparar pra não levar no pacote assim. Sutiã amamentação, eu peguei dois. Tem um beijinho aqui também, que eu não sei onde eles estão. Que são aqueles sutiãs que você tira assim, né, ó. Tá bom. Peguei aquelas calcinhas de cintura alta também, pra, né? Não peguei cinta, eu tô com medo de usar cinta, que eu li que... Umas pessoas amam e outras odeiam, mas falam que não é muito bom usar, porque até você tá forçando seus órgãos a voltar e tudo mais. Mas eu sou fã zona de cinta, então talvez eu use. Tá meio desorganizado aqui, assim, porque é lógico, eu tô fazendo aqui no canal a separação mesmo do que eu vou levar, entendeu? Aí, também, pediram duas camisolas. Eu tô levando um pouco mais. E essa daqui, hein, que não é amamentação. Olha, ela não solta. Só que ela é bem molinha pra botar as peixolas pra fora, tá? Aí, gente, eu tô muito ansiosa e contando que eu vou conseguir amamentar. Sabe Deus se vai descer leite, né? Mas vamos lá. E aí, eu já tenho, tipo, um pouquinho, assim, às vezes molha, mas bem pouquinho. Olha, aqui eu peguei um hobby pra combinar também com uma rendinha, assim, na lateral. E aí tem um cordãozinho pra amarrar, tá? Essa daqui, olha, que eu escolhi, ela é de maternidade mesmo, tá? Então, olha, você abre aqui e aí você consegue dar de mamar. E um roupão cinza também pra combinar de manga longa, tá? Porque a gente tá numa situação fria. Esse outro aqui, pra fazer charme, que eu não sei se a Cesara vai deixar eu usar shortinhos, né? Se vai me incomodar. Mas, é de uma marca parceira, né? Ele tem o meu nominho. Ele tem o nominho dela, entendeu? Pra gente ficar combinandinho. Então, vou levar também pra caso queira fazer uma foto, alguma coisa assim. Bem, tem um chinelo, que eles pediram um chinelo de borracha. Aí, eu peguei, assim, havaianas e coloquei as iniciais num pé só, olha. Da neném também. Aí, olha. Peguei esse aqui, que é tipo um camisão, mas é um vestidinho, né? Porque a saída maternidade dela é nudezinha. Aí, eu queria alguma coisa assim. E aí, eu vou e jogo um casaco nude em cima. Aqui estão todos os exames dela. Tudo, até o teste de gravidez tá que tem, gente. Não precisa, né? Mas tá, tá tudo aqui. Eu tô levando também uma coberta assim. Essa coberta também, ela ganhou da minha avó. Então, é um especial, né? Então, esse cobertor grandão, assim, fofão. Pra independente do cobertorzinho que ela tiver por baixo. Esse aí vai, vou enrolar ela em cima, tá? Vou mostrar a parte dela também, que eu deixei aqui. Que é a parte que vai na mala, tá? Tem um nenêzão aqui, né, filha? Ó, vou mostrar aqui pelo carrinho mesmo. Que eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês, né? Então, olha. Tem o pijaminha. Ó, que é aquele pijaminha pra fazer foto, pra fazer firula. Separei esses coeiros. Que eu não sabia nem o que que era. Mas a minha tia e a minha mãe estavam alopecidas. Pra eu achar isso aqui, aí comprei alguns. É, que diz que isso aqui se enrola o bebê. E ele fica bem, tipo, pacotinho, sabe? A saída dela é nude. Então, por isso que eu queria uma peça nude, tá? Ó, é um macacãozinho. Com um casaquinho. Com esse sapatinho bedzinho. E a cobertinha bedzinha com o lacinho bedzinho. E aí, eu tenho que colocar alguma coisa vermelha nessa menina, né? Porque dizem que é bom que tipo que é branche. Peguei. Ela ganhou da minha tia, esses daqui também, olha. Sabe essas fraldinhas? De boca. Com bichinho. Aí, peguei o leãozinho, o hipopótamo, o elefante e o tigrinho. Levando um, dois, três, macacão, quatro. Isso aqui é o que tá pedindo realmente na minha maternidade, tá, gente? Pediram quatro macacão. Tô levando toalha pra ela. Os bodezinhos. Esse aqui, gente, inclusive... Olha, é uma gracinha. Tudo de rendinha. Tem bodezinho de manga longa e tem bodezinho de manga curta. Mas a maioria é de manga longa e os mijãozinhos, assim, as calças, tá? Aí, eu peguei a quantidade que eles falaram lá, eu peguei um pouquinho mais ainda, ó. Uma, duas, três, calças, quatro, calças, cinco calças. E bodezinho, um, dois... Olha, se ficou assim, é coisa mais linda. Um, dois... Ó, tem mais calça aqui? Não, rapaz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis com aquele. É. A contagem é mais ou menos essa. Aí... Aqui, eu coloquei algumas coisinhas que eu provavelmente vou botar naqueles transparentes também. Olha a chupeta dela, coisa mais linda também com as iniciais dela. Aí, tem luvinha que eles pedem, né, olha. Meinha, eles pedem uma quantidade também, uma específica. Tá? Tudo aqui. Toquinha também, tá? Então, essas coisinhas, eles também pedem. Não é uma saída também, mas é uma firula, assim, também, pra fazer. Um macacãozinho, todo personalizado também, da Maria Luísa, olha. E aí, tem um roupão pra mamãe, no caso, Jo, pra usar junto com ela, tá? E aí, tem a opção ou de usar com toquinha, ou usar com o lacinho. E aí, tem também as luvinhas com o nome dela. E também uma cobertinha. E a Necessaire, eu coloquei tudo dentro da Necessaire dela, da Maria's Baby, que é da Virginia, né? E ela tem esses produtinhos da Virginia, mas... Inclusive, tá tudo fechadinho, não abri nenhum ainda. Mas eu só vou usar a Necessaire mesmo, porque os produtinhos, eu coloquei outros aqui dentro. Eu coloquei uma escovinha de cabelo. Coloquei um olhinho, hora do sono. Alto 70, essas coisas, tudo tem lá na maternidade, então eu não tô levando. Coloquei uma colônia, uma mãe e bebê. Coloquei um talquinho da Granado. Não sei nem se pode, eu tô levando. Um... também não precisa, eles dão lá na maternidade. Mas eu tô levando esse aqui, recém-nascido, sabonete líquido, que é aquele que você dá banho no bebê inteiro, sabe? E também aqui tem um lencinho umedecido de bolsa. Mas... Nesses primeiros dias e tudo mais, diz que até em casa é bom limpar o bebê com algodãozinho e água quente, né? Mas ela vai com a Necessairela de blogueira, tá bom? Da Virginia. Cá estou agora dobrando as roupinhas. Pra colocar a mala. E aí é isso, gente. Lá no Rios eu vou mostrar, mas fechando a mala mesmo, né? Aqui eu tô mostrando tudo que vai. Eu tô muito feliz, muito ansiosa. Depois eu... Cheio de medos também, né? Depois eu acho que eu vou fazer um vídeo de depoimento antes de ter neném. Um depois, pra eu comparar, assim, os meus sentimentos e tudo mais, né? Como eu tô me sentindo nesse momento. Esse ângulo não está me favorecendo, mas é o que temos pra esse momento também, pra agora. E é isso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí esse tour pelas coisinhas da Maria Luísa, né? Pela bolsa maternidade dela. Me contem aqui se vocês gostam desse tema e tudo mais. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.